Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining E agora, com o supor de caminhões seminovos da DAF, GuiaTrux ABC Esperamos por você, olha lá Em frente a Volkswagen É, o que Volkswagen? Porque em alemão, o V tem som de F Volkswagen, como diz meu grande amigo Rogério Godoy É isso aí, pessoal É o seguinte, olha aqui ó 25-44, Axor A pergunta que não quer calar Qual é o 6x2, o cavalinho 6x2 que eu mais gosto da Mercedes-Benz? Esse 25-46, apesar que hoje tem um 25-48, que é uma baita de uma nave Tem um 25-53 também E esse aqui E aí, deixa nos comentários até 1,15 Vou deixar vocês decidirem Vocês acham que eu prefiro esse aqui Ou Aqui já deu 1,20, né Esse aqui Vamos lá Se fosse para eu comprar, pessoal, eu preferia esse aqui Ah, mas por que? Aqui eu não tenho uma tecnologia embarcada mais sofisticada Tem Tem Por isso que eu gosto desse aqui Eu gosto de coisa mais simples Entendeu? Caminhão mais simples E a castanhada do motor Os novos Acros 25-48 26-51, né? Os novos Acros com o motor ON460 Que mudou para 400 Não, desculpa 387 cavalos de potência de frenagem Tá? Só nos novos Tá bom? Então aqui, ó Se eu pegar esse caminhão aqui Comparar com esse aqui O freio motor desse aqui Segura mais Tá bom? E assim, eu gosto do Axor Caminhão mais simples Uma interface eletrônica mais simples Um motor que castanha mais bonito E vamos andar um pouco Vamos andar um cadinho Vamos Tá circulado para não ficar manjado, né? É para acabar, né? Vamos dar uma circulação Olha o Rogério Godoy chegando ali Meu amigo em Rogerinho Godoy Vamos ver se dá para filmar ele lá 35 anos trabalhando na Mercedes Engenharia Passou por vários Vários setores da Mercedes Manja demais da conta Tá com nós aqui Então, ó Vamos também usar um bão aqui Um 4,6 bola Só que é traçado, né? A turma dos traçados Prefere 540 Não é verdade? Passar no meio aqui E é isso, pessoal A gente está com um lote grande aqui De Actos para vender, ó 2019 Ah, lembrando É... Passei muito tempo na Mercedes Como quem me conhece sabe Que eu fiquei 5 anos, né? 5 anos Um concessionário Mercedes-Benz Aqui de São Paulo Foram 5 anos aí De muito aprendizado De muito conhecimento Então, gratidão profunda Então, gratidão profunda Eu sou grato A todos os amigos da concessionária da Mercedes-Benz Da Mercedes-Benz do Brasil De A a Z Pra não esquecer de ninguém, hein? Tá bom? Beijão a todos Amo vocês Muito obrigado por tudo Eu acho que a gente tem que ter gratidão Por todos os lugares que a gente passa Na nossa trajetória profissional Bom É isso aí, pessoal E Finalizando o nosso vídeo aqui, né? No meu 6x2 predileto Inclusive, tá com a capinha da bateria ali Eles estão verificando Como estão os bornes Os polos, né? Apertar, limpar Enfim, lubrificar e tal Né? Olha o bicho aí Isso aí é um LTA Né? Um leite de teto alto Vamos ver a suspensão Hum É um modelo LS, tá, pessoal? Suspensão pneumática Quatro bolsões por eixo Tem a versão S Que é suspensão metálica Tá bom? E de resto Aqui eu tenho uma G281 No 2546 também E aqui, pessoal Eixo traseiro HL8 Aqui também HL8 Só que agora tá saindo o R440 Lembrando que o HL8 É extremamente robusto Tem uma coroa de 485 milímetros, tá? É um dos eixos Diferenciais canelinha Mais robustos aí do Brasil Tá bom? Quem conhece Sabe, né? O bicho tem um cardan Rapaz De céu Reforçado, né? Quem conhece Sabe aí Que o Mercedão Deixa eu ver se tá pra ver aqui Bom Não sei se a câmera frontal Pegou ali o cardan Do menino Mas é Reforçadão Tá? E aí de resto A turma pode até pensar Poxa vida Você não prefere aí O 2546? Não Prefiro O Axel Se fosse pra eu comprar Eu compraria o Axel Tá bom? É mais meu estilo Mais simples E É o que eu falei Eu gosto mais da castanhada Do 457 Eles tem a mesma base Pessoal Mas se você ligar Esse caminhão aqui E ligar esse aqui A castanhada desse aqui É mais bonita Beleza? E tem uma outra questão também O fato de você ter 155 milímetros de curso Que você tem 166 O curso longo Ele prioriza Tudo bem que ele prioriza o torque Só que são 11 milímetros a mais De desgaste Em cada rotação Percebe? Então esse é um assunto Que é meio complexo Da gente tá falando e tal Mas pra quem sabe Ele é um pingo a letra Né? Tá bom? Pessoal Vamos agradecer a Deus Agradeço a todos vocês Beleza? Você tem DNA Tem diesel na alma Gosta de caminhões Gosta de motores diesel Se inscreva no canal Deixa o like O joinha Deixem Deixem seus comentários Suas sugestões Tá? E aí você Vai de 2546 Orion Que esse é o modelo Orion Que a gente chama Né? Ou Axel 2544 Que inclusive Eu acho que o Axel O ano que vem Já não estará mais Em nosso mercado É uma pena Mas Fazer o que? Um dia tudo termina Um dia tudo acaba E aí vem Novos modelos Novos motores O ano que vem Teremos Euro 6 Novos desafios Comerciais Os caminhões estarão Mais caros Mas Faz parte do processo Né? De evolução Então é isso aí pessoal Mais uma vez Obrigado Agradeço a Deus Agradeço a todos vocês Diretamente da DAF Via Trucks ABC Espero por você Agradeço o Dantas Da EcoTraining Forte abraço E até o Próximo vídeo